Ai, caraca, eu consegui tentar pegar um peixe hoje, velho, sério, eu pego bem poucos e tem vários ali, será que eles vão fisgar a isga? Ai, tomara, cara, eu tô morrendo de fome e eu não aguento mais comer porco, eu queria comer um peixinho hoje, vai, eu quero comer um salmão ou um, sei lá, um, ah, qualquer peixe, mas eu queria salmão, salmão é muito bom, entendeu? Ai, tá, cara, nada, ai, tá indo um, tá indo um e, peguei, uou, eu peguei um, é... Ah, Lucas, vamos lá. Ah, não, Alberto, eu tô com medo, não quero não. Lucas, a gente fala aí, pra ser corajoso. Que que tá... Não, mas se você vai ter um ser humano vai pegar a gente. Não, não relaxa, eu acho que não. Alô, alguém tá conversando isso? Ai, tá ali, ó, aqui em cima, ali em cima. Eu falo, o humano é meio ruim ainda. Ah, atrás! Ei! Mano, eu tô sofrendo no salmão. São monstros, caraca, ó, se afasta, se afasta, se afasta. Gente, vai pegar a gente, quer ver? Falei, falei, falei. O que que vocês estão fazendo aqui? É, então vira isso pra gente. Então, mas por que que... São monstros? Ei, gente, tem monstros aqui! Não! Vamos lá! Eu falo pra você, Alberto, essas pessoas aí não guardam a gente. Calma, relaxa. É, qual é o seu nome? O meu nome é Pedro, mas por que que vocês querem saber isso e por que que vocês falam? Porque a gente é um... Enfim, o meu nome é Lu, é Alberto. O dele é Luca. O dele é Luca? Tá, Alberto e Luca. O que 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 vocês estão fazendo com isso? Isso é um monstro do mar. Ai, mas eu sei, não precisava ajustar, tá? O meu irmão, ele é medroso, então... Mas por que que vocês estão aqui? Porque a gente tava com fome, a gente queria comer um pouquinho da... Cuida da cidade pra ver como é que é, sei lá. Como que é em cima? Como que é em cima? É bem estranho. Tá, mas... Pera aí, vocês conseguem respirar aqui fora d'água? Sim, fora aqui. Normal, ué. Normal. Caraca, vocês têm cauda de peixe? Caraca. Basicamente, a gente fora d'água é humano. É tipo isso. Caraca. Tá, então vem aqui, ó, vem pra cá. Vem aqui, sobe aqui na água. Não, não quero, não quero não. Não, não quero não, não quero não. Vai daí Luca. Calma, ó, garoto. O que que foi? É o seguinte, a gente... Pra sair d'água, a gente tem que se secar e aí é muito demorado, então é melhor não. Ah, então sai rápido, eu quero ver vocês. Posso? Tá. Não, aperto não. Aperto não. Calma, relaxa, eu não vou lá não. Tá bom, se você não quer vir pra cá, tudo bem Mas por que vocês estão vindo pra cá? Vocês querem que comida? Que vocês falaram? É, a gente quer experimentar Um pouquinho da comida da vila A gente nunca veio nessa cidade Tá, eu vou tentar pegar Eu vou tentar pegar duas, eu vou tentar pegar a comida lá, beleza? Tá bom, obrigado Fica aí esperando Caraca, que... Luca e Roberto Caraca, tá, deixa eu ver se aqui tem comida Beleza, aqui, aqui, acho que eles vão gostar Tudo bem, eu trouxe algumas coisas Aqui da cidade, entendeu? Tem aqui Calma, Luca, relaxa, ele não vai Eu tô comendo, rap Não vou atacar você não, gente, calma, tem bolo Ah, gostei Eu peguei dois bolos Tem pão, que é uma iguaria aqui da cidade É batata É, batata na verdade, eu confundi Ah, peguei E tamo aqui também, tem carne de porco Ah, eu peguei, muito obrigado Caraca, mas como que vocês só existem? Vocês tem essa calda aí pra sempre? Ou vocês tem perna também? É, a gente tem perna na água Ah, eu vi essa perninha Caraca, é melhor você se esconder Opa, deixa eu voltar Porque tem pessoa que caça vocês aqui, tá ligado? Sim, por isso É, esse bolo aqui é de morango com chocolate Então não sei se vocês vão gostar Caraca, obrigado Tá, tudo bem? Tá, é... O que? Eu acho que era só isso Prazer O que? Você quer vídeo com a gente não? Sei lá Vim com você? Mas como que eu vou... Será, Luca? Eu não sei nadar É, ele tem pra água Não, eu não sei nadar, gente Não dá pra eu ir Não, relaxa A gente tem tipo um amuleto da sorte Que a gente encontrou no fundo do mar E a gente consegue transformar você em um peixe É tipo um peixe, vai Você vai ter calda Ah, eu queria vocês Tá, eu posso tentar Vai E aí, a gente pode mostrar a nossa casa Deixa eu pegar aqui, peraí Mas essa casa é embaixo d'água? Não Não, a gente tem tipo uma torre, vai Aí, tá, pega aí É se eu colocar esse amuleto aqui mesmo No processo? Aham Ah, coloquei E agora é isso d'água? Tá, não vai sentir nada, vem Tá, aaaaaaah Uou Caraca, veio todo cheirinho Viu que da hora? Mano, que louco É, é legal Vem com vocês Mas é o seguinte O quê? Pedro Com o... Mas assim, se você quiser se juntar a nós Assim, mais pra frente, relaxa Você vai se transformar em um peixe Você vai ter escamas, guelras Esse negócio É, mas quando eu saio da água Eu volto ao normal? Sim Você virou humano Ah, eu tenho que me secar Entendi Tá, tudo bem Eu sempre vi a terra, né Fora daqui Só o Luca aqui não Ele tem um pouco de medo Como que ela é fora aí em cima? Ah, é muito da hora, cara Tem várias coisas Eu quero ir ao mesmo tempo não Eu até estudo numa escola Aonde se ensina várias coisas, entendeu? Menino Eu posso ir? Eu posso, eu posso Eu posso Não é assim Você não vai estudar, eu acho É, eu acho que é É, é Por agora não Mas eu quero ver a casa de vocês Vocês falam que moram numa torre? Tá, isso é a gente É cá Caraca, eu tô lá Beando muito igual, cara É muito bem Ah, é Parabéns Mano, que louco Eu nunca tinha visto Lula brilhante Tão de perto Ô, Pedro Oi Depois você me fala como que é lá Eu quero saber como que é a escola Eu tinha te falei um milhão de vez, Luca Ah, mas sei lá Tipo, sei lá Na escola Ai, tá Ai, eu quero ver Caraca Oi Basicamente O que a gente entende sobre isso É que lá de fora Você já viu as estrelas? É estrela Sei lá, potinho branco Galera, fala estrela Mas você sabe que aqui é enxovas Não, aqui não é enxovas não Aqui é estrela Não, é enxovas Caraca, vocês voltaram a ter pena O que meu irmão falou Aquele negócio lá no céu É enxovas de noite É enxovas Não, gente É estrela Agora não tem estrela Porque tem o sol, né Pedro É peixe Enxovas Você nunca viu enxovas? Tá, então é peixe Mas não, é estrela Eu tenho um livro de biologia Que tem que falar tudo Aqui a gente pode ficar tranquilo Aqui Vem Tá, tudo bem Vamos lá É nessa torre que vocês moram? É, a gente mora aqui É uma lojinha minha Caraca, que louco Tem várias buchijangas Sei lá É tipo isso, entendeu? Tá, mas por que vocês O que vocês têm aqui na terra? Vocês querem fazer o que? A gente queria meio que Encontrar uma vespa Vespa? Isso É a vespa Aquelas abelhas? Não É uma motinha Ah, vocês estão falando É uma moto vespa Isso Essa moto vespa Ela é muito cara Sério? A gente não tem dinheiro É, a gente queria vender Nossas coisas Você vai botar uma pra gente? Não Eu não tenho muito dinheiro, gente Isso não é coisa Eu posso comprar aquelas Mais baratinhas Só que meu pai Minha mãe não deixa Entendeu? Ah, eu sei que tinha uma vespa Tá, enfim O que você estava fazendo Lá na costa? Ah, eu estava pescando Só que eu não consigo pegar Muito peste Ah Tá Vocês podem me ajudar a pescar Não Vocês são bons pescadores Os peste são nossos amigos É É Poder ajudar A gente pode Mais ou menos Pode tentar mais ou menos Ah, caraca Tá, tudo bem Então Ó Vamos fazer o seguinte Se vocês me ajudarem a pescar Eu te ajudo A conseguir uma vespa Uma vespa Pode ser Isso, pode ser Tá bom Pode ver Ajuda com certeza Tá, tudo bem Eu ajudo vocês Pode ser Pode ser A Luca, né Vai, vai Aham Pode ser Caraca, Pedro Eu gostei bastante de você Eu também gostei de vocês Caraca Tipo assim Lá na minha cidade Vocês são conhecidos por monstros Ai, não Vai Monstros marinhos É Vocês são meio que monstros marinhos Realmente A gente é monstro humano A gente é do bem A gente é do bem Isso foi mal ninguém, mano Mas monstro não quer dizer que você é do bem Ai, Pedro Ó, do mal quer dizer Se você é monstro Se você é um monstro Não quer dizer que você é do mal Na verdade, monstro quer dizer que você é do mal É Você é uma outra Você é uma raça de peixe, vai É Uma raça de peixe, vai Pode ser É uma outra raça Pode ser, tá Agora O que? Se você não está, gente No nosso grupo É Vou mostrar um poder Vou mostrar um poder pra ele Tá Qual doce? Vem cá, vem cá, vem cá Ai, meu Deus do céu O que eu vou fazer? Tá, eu juro com vocês Só que vai ser meio estragada Essa cama Tá Eita, bexiga Como que você fez isso? Caraca, como que você fez isso? Eita, bexiga Ele é muito rápido Tem que ter um desses tridents Pra fazer isso? Ah, aqui Você quer um pra você aqui? Tá, eu quero um Me dá Aí, ó Pega aí, ó Eita, bexiga Ai, meu Deus Peguei Pega aí Ó, é só que eu faço isso Não, calma Essa tacada Você vai nele, ó É Uou Eita, bexiga Nossa senhora Meu Deus, caraca E por isso eu posso pegar vários peixes Já peguei um Você pode Mano, eu peguei um Ai, cuidado Você me acertou Pedro, eu vou te ajudar, ó Boa Ah, vai Vou tentar acertar um Caraca Olha que da hora Errei O que? Aqui, ó O peixe Valeu Mano, o problema é que agora Eu vou conseguir vários peixes O problema não, né A boa é que agora eu vou conseguir Vários peixes pra minha mãe e pro meu pai O que? Pegar comida lá da fila pra gente Eu posso pegar mais, mas eu não uso É que lá na vila Lá na vila a gente tem criação de vaca E um monte de coisa não é fácil Sério? Só que peixe é mais complicado Como que é? Da hora que a do de vaca Eu quero, eu quero experimentar É, meu querido, é muito bom Vocês podem virar humanos e ir comigo uma hora lá Ah, mas sei lá, o Luca tem medo Então eu queria ajudar ele aqui Tem qualquer hora, mas tem qualquer não Tá, relaxa Eu faço um disfarce pra vocês E vocês vivem lá comigo Pode ser, eu aceito É uma boa É, porque é dia a gente pode ir lá, entendeu Você se disfarce, eu posso ir pra escola também? Escola? É, eu acho que você pode Você pode tentar, só que Você quer ir tanto pra escola, Luca? Tá, pelo que eu entendi Ah, eu quero ter amigos lá fora Mas eu ainda tenho amigos lá fora Pelo que eu entendi Você tá te sentindo? Eu tô respirando embaixo d'água Sim! Não, é, os poderes Acordem isso, né? É, eu tô falando embaixo d'água Que estranho Você tá virando um peixe Ó, agora é o seguinte Eu acho que você pode estudar Mas se você se molhar Você vira peixe, né? Pelo que eu entendi É, isso é o grande problema Ai, meu Deus É, então eu acho melhor não, Luca Eu já te expliquei muito sobre isso É perigoso Só toma cuidado Eu só não sei o que é Tá, tudo bem Será que eu consigo usar meu crossbow aqui embaixo? Eu acho mais fácil Deixa eu ver aqui Pou É, não Não funciona muito bom Muito bem não Tá, eu vou usar aqui o dash Que vocês fizeram aqui Que é com esse arpão Calma Não, é melhor você usar o... B, você fez? Caraca Ele é muito bom, cara Realmente ele é muito bom E ele é muito rápido Beleza, boa Sabe o melhor? O que? Aí tu sobe aqui, ó IAAI Tem o que top Onde você tá? Ah, tu tá certo Aqui, ó O que que foi? O que que foi? IAAI Caraca, verdade Vai Nossa, que louco Mano Caraca Mano, isso aqui é muito pirado Você pode ser da nossa equipe Isso é muito mais divertido Mano E quando a gente sai da água A gente fica meio que humano, ó Uou Voltando ao seu humano Caraca, gostei Tá, tudo bem Só que agora tá ficando tarde Eu tenho que voltar lá pra minha casa Senão a minha mãe vai ficar preocupada Ah, mas você não quer queijo com a gente, não? Com a gente É, eu posso voltar amanhã pra vir com vocês Sério? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Eu quero, eu quero Então tá, eu vou Vou devolver o rapão Já que eu acho que é seu, né? Pode ficar Pode ficar Pode ficar? Pode ficar, então tá Só não mostra pro ser humano É, relaxa Vamos voltar amanhã, então relaxa É, então tá Eu vou voltar lá pra minha casa E amanhã a gente se fala Tá bom, então Falou Tchau Caraca, mano Esses caras são muito irados Luca e Alberto, tá? Tudo bem Agora eu tenho que voltar pra casa Porque senão meu pai vai ficar preocupado Vou usar teu teste aqui, ó Uou, caraca Esse teste de peixe que é muito louco Só que eu tenho que tomar cuidado Pra ninguém me ver de peixe Senão os caras vão achar Que eu sou monstro também Tá, tem alguém aqui? Não, tem ninguém aqui não Mas eu vou ir por aqui Por aqui Beleza E... Pelo menos eu não ganhei esse cama ainda Tá, tudo bem Mãe, pai Cheguei já Já tô indo Música Música